Glória a Deus, Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, igreja, Santo Deus, maravilhoso Pai, eu abençoo, Deus, os dizimistas e ofertantes desta obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedindo, Deus, que a Tua Palavra se cumpra na vida deles, ricas bênçãos das janelas dos céus, saúde, paz e felicidade. Peço que o Senhor honre cada voto, Senhor, cada propósito feito com a casa do Pai com esta obra, e que o Senhor abra as portas para abençoar todos que desejam abençoar a Tua obra. É isso que peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Netinha. Amados de Deus, eu tenho uma palavra de Deus que se encontra em 2ª Reis, capítulo de número 18. 2ª Reis, capítulo 18. Abra a Palavra Santa. Aqui na epígrafe, no título desse capítulo, em minha Bíblia, está escrito, Ezequias estabelece o culto ao Senhor. 2ª Reis 18. Nós vamos falar um pouco sobre este homem. Este homem, ele é um exemplo para nós crentes. Olha o que diz a palavra. E sucedeu que no terceiro ano de Oseias, filho de Alá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. No Senhor Deus de Israel confiou, e de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, guardou os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado, tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, e conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gazã, como também os termos dela, desde a torre dos Atalaias até a Cidade Forte. E sucedeu no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Euséias, filho de Elá, rei de Israel, que Selma de Zé, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tomaram ao fim de três anos. Sim, no ano sejo de Ezequias, que era o nono ano de Euséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar para Ala e para Arbol, junto ao rio Gozã e às cidades dos Medos. Porquanto obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, antes, traspassaram o seu conserto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Bom, a palavra está dizendo aqui que um rei foi socorrido por Deus, e outro rei foi abandonado por Deus. Mas por que Deus abandonou o rei de Samaria? A palavra é clara, ele era um idólatra, ele não reverenciava a Deus, ao contrário de Ezequias. Quando Ezequias assumiu o convênio de Israel, aos 25 anos, ele encontrou Israel mergulhado, Israel que eu falo Judá, porque nesse tempo o reino era dividido, Israel do Sul, Israel do Norte. Aí o que é que acontece? Israel do Sul, que compreendeu por capital Judá, estava mergulhado no meio da idolatria, porque Acaes, pai de Ezequias, tinha levado a isso. Era um negócio tão estranho, irmãos, que acontecia lá, que cada um fazia o seu Deus. Alguém ia lá no bosque, talhava uma madeira, erguia um posto de ídolo e dizia, esse aqui é meu Deus. Cada um tinha seu Deus. E a mãe de o rei Ezequias fez um altar para ela, só ela adorar o Deus dela, criado pela cabeça dela lá, ou por algum dos falsos sacerdotes. E é no meio de tudo isso que Ezequias assumiu o governo de Israel. Só que quando ele assumiu o governo de Israel, desde a sua tenra idade, ele já era fiel a Deus. Seu pai Acaes era adorador de imagem, levou Israel a adorar a imagem, copiando o rei de Israel do Norte, que foi prisioneiro cativo para a Síria. E agora, Ezequias assume o governo e diz, vou destruir tudo o que vocês fizeram. Nós vamos voltar aos pés do Senhor. Israel vai ter que voltar aos pés do Senhor Jeová. E ele pega o exército dele, o rei tinha muito poder, expulsa todos os falsos sacerdotes, não aceitou nenhum dentro do templo, inclusive os que apoiavam sua mãe. Mandou destruir todos os postos de ídolo, onde tinha uma imagem de escultura, o exército dele chegava lá e quebrava, esbagaçava tudo. E aí o general do exército dele chegou para ele e falou, rei, só ficou o altar da sua mãe. Que eles achavam que por ela ser mãe do rei, ele não ia mandar destruir. Ele disseram, primeiro que vocês tinham que ter destruído, vai lá e destrua. Destruiu também os altares que a mãe dele tinha erguido a deuses estranhos. E a palavra diz o quê? Fez o que era agradável aos olhos de Deus. Levou o povo de volta a adorar o Deus vivo de Israel. E aí vamos analisar aqui a história deste homem. Este homem ele teve grandes feitos. Foi um governo próspero. Nos outros governos faltava água, no dele não faltava, era água abundante. Até hoje em Israel, nós não tivemos tempo de visitar lá, mas existe a água que vem por debaixo de Jerusalém. Porque quando o Sedaquerib cercou Jerusalém, ele desviou as fontes de água por debaixo para entrar em Jerusalém. O povo de Jerusalém recebia água, mas lá fora o inimigo não. Ele fez ali naqueles muros, que você viu no Muro da Lamentação, ele fez um muro por fora. Colocou dois muros em persilho para o inimigo entrar. E Sedaquerib cercou Jerusalém com seu grande exército e mandou dizer para Ezequias e para os súditos dele que eles iriam defecar, comer suas fezes e beber sua urina. É uma humilhação grande, né? Aí o que foi que Ezequias fez? Ezequias pegou aquelas cartas que foram entregues para o Rapsaqué, que era o ajudante de ódio de Sedaquerib, levou para o templo. Ele não foi se aconselhar com o exército dele, porque ele sabia que não tinha exército para combater aqueles homens. Eram milhares e milhares e milhares. Ele vai para o templo. E quando chega lá, ele diz para Deus, as palavras dele foram essas, Senhor, por onde Sedaquerib passou, ele destruiu tudo. Destruiu os altares dos outros deuses, afrontou a todo mundo, mas agora ele está aqui de frente para o Deus vivo. Tu és o Deus vivo de Israel. Senhor, nos guarda e nos protege, porque Tu és Deus sobre a nossa terra. E ele faz a sua oração pedindo a Deus que combatesse o inimigo, porque ele não tinha poder para combater. Volta para o palácio. Quando ele chega no palácio, está todo mundo apavorado. Jerusalém estava cercada, mas ele já tinha colocado alimento e a água era abundante dentro de Jerusalém. Ele tinha alimento para sobreviver muitos meses, porque ele já tinha se preparado. E aí, quando ele entra no palácio, ficam os súditos dele e tudo, querem ouvir dele alguma coisa. E aí? E aí? Ele está esperando Deus falar. Eu falei com ele. Daí a pouco entra o profeta Isaías. O profeta Isaías entra lá e diz, Ezequias, Deus manda te dizer a ti ajudar, que Sedaquerib não lança nenhuma flecha dentro de Jerusalém. Deus estava dizendo, ele não vai fazer mal nenhum. E Deus disse, mas já coloquei o anzol no queixo dele, pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E no dia em que o profeta Isaías disse isso, naquela noite, um arcanjo de Deus, um anjo forte de Deus, matou 185 mil soldados do exército assírio. Meu irmão era pedaço de inimigo para tudo quanto era canto. O anjo cortou tudo na espada. E Sedaquerib voltou, como Deus disse, pelo caminho que ele tinha vindo, foi lá para a cidade dele. Chegando lá, ele se ajoelhou aos pés da imagem que ele adorava, de um Deus chamado Nion. E quando ele estava ajoelhado, dois filhos dele, um segurou ele e o outro sangrou ele com a espada e matou ele. Sabe qual era o recado de Deus? O teu Deus não te protege, mas eu protejo aqueles que em mim confiam. Esse era o recado de Deus. E quando a morte bateu a sua porta, numa terrível enfermidade, Deus, e Deus avisa tudo ao crente, irmãos. Deus manda dizer para ele, coloque em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não escaparás. A notícia vinha através do profeta Isaías da parte de Deus. Só que naquela hora, Ezequiel estava muito enfermo e a palavra vai dizer que ele vira o rosto para a parede. Ele estava deitado. E começa a orar. E a oração dele foi assim, Senhor, eu tenho sido tão fiel, Senhor. Eu tenho feito tudo o que o Senhor tem me pedido. Aumenta meus dias de vida, Deus, para que eu possa terminar a obra. Não me leva agora, não. E ele chora. A palavra diz que ele chorou muito. Quando ele acaba de orar, o profeta Isaías deu o recado da morte, estava saindo do palácio. Deus interrompe o profeta lá e fala, volta lá. Volta lá. E diz para ele, o profeta voltou em seguida e disse, Ezequias, Deus manda te dizer que ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. E acrescentará a você mais quinze anos de vida. E combaterá os seus inimigos. Deus estava dizendo, continuarei na frente de batalha para te guardar, para te proteger. Era uma palavra de Deus para um homem fiel. Que história maravilhosa, irmãos. Mas agora vem o segredo, irmãos. Toda história tem o porém de Deus. Quando Deus disse porém, é onde Ele quer colocar a vontade dEle. Qual era o segredo que levou Ezequias a ser tão abençoado? Ele destruiu os altares. Porque nós, às vezes, erguemos os altares da nossa vida. Quer exemplos? Pastor, que altar é esse? Tem gente que ergue o altar para adorar o dinheiro. Ixi, tudo é dinheiro. Tem gente que ergue o altar para ter a melhor casa, o melhor carro. Tem mulheres e homens que erguem o altar para adorar o seu cônjuge. Tem mães que erguem o altar para adorar seus filhos. E esses altares precisam ser destruídos. Sem falar nos altares, que ainda existem muitos crentes que aceitaram Jesus, mas ainda aguardam lá no guarda-roupa a santinha de estimação. É um altar e você precisa destruir. Destruir, porque Deus diz na palavra dEle, a minha glória eu não divido com ninguém. Então, não adianta você ser de Deus e querer adorar alguma coisa. A pastora Jó Sanético, quando aceitou Jesus, ela se sentiu incomodada e um dia ela estava botando o guarda-roupa no chão. Tudo que tinha dentro do guarda-roupa, ela jogou em cima da cama, jogou no chão. E eu falei, o que é, negra? Não, Deus está me incomodando. Eram santinhos, aqueles santinhos de papel, ela tinha vários. Deus mandou ela rasgar e jogar no lixo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem Deus não precisa de outro altar, a não ser para adorar o santo nome de Jeová e de Jesus Cristo. Quem tem Deus adora a Deus, quem tem Deus vive para Deus. E quem tem Deus não precisa de mais nada, já tem tudo. Vamos destruir os altares. Tem gente que entra na campanha, eu vou receber a bênção, mas tem altares que precisam ser destruídos. Você sabe qual é o altar. Se você não sabe, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo me revela. Jesus disse que Ele nos mostraria tudo. Tem altares que precisam ser destruídos. Tem gente que é crente, mas gosta de uma musicazinha brega. Tem gente que é crente, uma cervejinha não faz mal, não. Tem gente que é crente, mas gosta de uma mentira. Gosta de inventar história. Gosta de falar mal do irmão. Tudo isso é altar. É altar para quem, pastor? É altar que você está erguendo ao diabo, porque Ele é o pai da mentira. Tem crente que vem para a igreja, mas quando a coisa aperta, corre para o macumbeiro. Você já pensou o altar erguido aí para Satanás? Quando a igreja era ali do outro lado, eu gosto de contar essa história. A igreja era ali do outro lado. Uma irmã chegou na igreja, ela e outra pessoa, morrendo de medo, apavorada. Porque uma outra pessoa que ela conhecia, levou ela no terreno de macumba. E ela foi. Irmãos, crente quando recebe um conviteiro, ele fala, está repreendido no sangue de Jesus. Passa para trás, Satanás. Ela foi. Sabe o que é que acontecia na casa dela? Ela arrumava o quarto dela, ela ia na sala, quando ela voltava, a cama estava cheia de areia, e tapuru, tapuru. Ela limpava aquilo, tirava, jogava fora, ia na cozinha, quando voltava, estava do mesmo jeito. Ela ficava lavando o lençol, lavando o edredom, botava todos os panos, tudo sujo. Mas nós fizemos uma oração com os irmãos ali por ela. E Deus repreendeu, e nunca mais aconteceu isso na vida dela. E eu disse a ela, arrependa-se, peça perdão a Deus, porque Deus vai lhe perdoar. É um pecado gravíssimo. Quando você tem Deus e vai atrás do diabo. É igual outra irmã, que o marido fugiu com a mulher lá, foi viver com a amante, alguém botou na cabeça dela, tinha um feiticeiro que trazia o marido dela de volta, ela foi no feiticeiro, escondida, de noite. Ninguém pode ver, mas Deus vê, irmãos. E aí ela foi lá, o feiticeiro passou lá um bocado de coisa, ela comprou vela, comprou não sei o que, comprou aquilo, aquelas porgueiras que o macumbeiro pede. E depois entrou em pavor, perguntou a mim, eu falei, minha irmã, como é que seu marido vai embora, e você pede a Satanás para trazê-lo de fora, de volta, se ele vier, ele vem cheio de demônio até dentro dos olhos. E ela se arrependeu e foi clamar a Deus. Altares que nós erguemos às vezes, nós não, está arrependido, o sangue de Jesus, que pessoas erguem, sem saber que estão desagradando a Deus. Sabe por que Deus fez isso tudo por Ezequias? Porque ele foi fiel. Viu? Deus adiou a morte dele, deu mais anos de vida, Deus combateu o inimigo, Deus fez ele um reino próspero, abençoou tremendamente ele, porque ele adorava só a Deus. Davi, o rei Davi, foi um homem que pecou muito, ele errou muito, mas ele adorava tanto a Deus, e nunca tinha se curvado a nenhum outro Deus, que Deus o amava, de uma maneira tremenda. Davi nunca foi ferido em batalha, Davi andou muito perto da morte algumas vezes, mas Deus nunca deixou que a vida dele fosse ceifada. Ele morreu velhinho no leito, olhando para Salomão, e dizendo a Salomão, você vai me suceder, nunca se aparte do Senhor, nunca deixe os caminhos de Deus, seja homem, seja forte, seja corajoso. Hoje essa palavra aqui, é para nós recebermos que a nossa fidelidade, a sua fidelidade a Deus, quando você é fiel a Deus, sabe qual é a resposta de Deus? Deus é bênção, é vitória, é coisas maravilhosas que Deus vai realizar na sua vida, porque Deus ama ao filho e a filha que é fiel a Ele. Negar a Deus? Hipótese nenhuma. Procurar ajuda no outro canto? Nem pensar. Por quê? Porque nós temos um Deus que é Deus de ação, irmão. Nós temos um Deus que é Deus do já, se Ele quiser fazer, Ele faz agora. Se Ele não quiser, Ele faz no tempo dEle. Ele é que sabe o tempo certo de realizar as coisas. Tem gente que fica esperando, esperando e já pensando em uma outra saída. Não pense em outra saída, porque o caminho é Jesus Cristo e Ele tem a solução. Desista, desista e destrua os altares, para que Deus possa verdadeiramente abençoar a sua vida. Essa palavra é uma palavra de vitória. Nós estamos numa campanha, Monte Gerizim. Um monte altíssimo. Eu imagino as pessoas subindo naquele monte. Subindo uma dificuldade danada, e olhando para baixo. Ei, quem sobe no monte não olha para baixo não. Olha para cima. Porque cada vez que você olhar para baixo, o monte se torna mais alto. O que é que Deus diz? Quem pega no arado não olha para trás. Quem pega no arado vai marchar olhando para frente. Deus quer sempre você olhando em frente. O inimigo manda você olhar para baixo. E a palavra de Deus diz, eleva os meus olhos aos montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É ele que vai me socorrer. É ele que vai me abençoar. É ele que vai derramar. Porque a bênção de Deus tem uma vantagem. Ele dá e ninguém toma. E se tomar, tem que devolver. Tem que devolver. Porque Deus é Deus tremendo. Essa palavra é uma palavra para incentivar a igreja a permanecer firme na campanha. É para incentivar a igreja a permanecer firme na presença do Senhor. Irmãos, Deus é fiel demais. A fidelidade de Deus é algo extraordinário. É algo tremendo, irmãos. Nós vivemos cercados de medos de todos os lados. Não é só da violência, não é de tudo. Você senta na dorzinha, bicha, é um câncer. Bicha, não sei o quê. Será que é isso? Será que não sei o quê? Eu só quero dizer para você que você pode passar por onde você passar. Mas qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus, Ele diz muitas vezes na Bíblia, eu serei contigo por onde quer que tu andares. Ele está dizendo na alegria, na dor, na saúde, na enfermidade, na bonança, na escassez. Esteja você subindo ou descendo, eu estarei contigo. E você sabe onde é que Deus marcha? Deus marcha sempre na frente, irmãos. Deus vai sempre na frente, irmãos. Jesus Cristo diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando Ele diz, siga-me, é porque Ele diz, eu vou na frente, derrubando as muralhas, arrebentando os cadeados, destruindo as correntes, afastando todo o mal, contra a sua vida. Deus vai sempre na frente. Davi, com medo dos filisteus, falou, Deus, o Senhor vai me dar ele nas minhas mãos? Deus disse, vou. E Ele disse, qual é o sinal? Olhe para cima. Quando você vê a copa das árvores balançar, e o estrondo dos cascos dos cavalos, pode partir, porque o meu exército já partiu na frente. Deus vai sempre na frente. Quebrando as correntes. Vamos orar. Receba essa palavra no seu coração. Vamos ficar de pé, igreja. Saia daqui hoje com a certeza que teu Deus marcha na frente. Que na situação Ele está já na frente. Você está pensando em fazer algo, Ele já fez. Ele já está fazendo. Não se preocupe. Ele é o Deus de toda a terra. Santo Pai, eterno Deus. Pai querido, não é a ousadia da nossa parte, não. Nem atrivimento, Deus. Mas é desejo. Do nosso coração. Que o Senhor nos faça forte como Davi. Amoroso como Jesus. Cheio de fé como Ezequias. Certos da vitória que o Senhor nos dará como Niemias. Deus nos dá a fé dos valentes da fé. Coloca em nosso coração, Pai. A tua palavra. Cada vírgula. Cada palavra. Esteja dentro de nós para nós vivermos a tua palavra. Porque Deus, nós sabemos que quem nos guarda é o Senhor. Quem nos protege é o Senhor. Nós sabemos, Deus, que o Senhor marcha em nossa frente. Então, Pai, eu coloco em tuas mãos neste instante, como sacerdote do teu reino. Cada irmão e cada irmã que está conosco nesta campanha. Para que sejam abençoados, Deus. Para que o Senhor derrame das ricas bênçãos dos céus em todas as áreas de suas vidas. E eu peço em nome de Jesus. Porque teu Filho amado diz, tudo que pedires em meu nome eu te darei. E nós tomamos posse desta palavra para glorificarmos o santo nome de Jeová. Que assim seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, sábado tem um batismo, viu? Na casa do Pai, hoje tem um culto, quarta profética, vai ser uma bênção. Venha. Às vezes eu vejo na quarta-feira poucas pessoas. Nós temos dois cultos muito importantes. Sem ser no domingo, que é a quarta e a quinta. Eu sei que às vezes a gente chega cansado. Mas é tão importante você vir para um culto de ensino, para a quarta profética. É tão importante, irmãos. Você está na casa de Deus. Deixa eu só falar uma coisa para você. Quanto mais você vem na igreja, mais forte você fica. Mais abençoado você fica. Você sabe o que é que você vem fazer na igreja? Você vem buscar a Deus. Você vem numa casa de oração. Então quando você vem na igreja, Deus sabe que você está vindo buscar a Ele. Às vezes você quer ficar em casa. Às vezes, especialmente as mulheres. Passa o dia todo em uma luta tão grande. Eu vejo a luta da minha neguinha tão difícil. Porque é a luta da mulher. Eu digo isso, que os homens não se magoem. Mas a mulher trabalha dez vezes mais do que o homem. Dez vezes mais. Talvez até mais. Mas faça um esforçozinho. Venha. Bastou o tempo que dura um culto. Uma hora e meia, duas horas só. Você vem e assiste o culto. Volta abençoado. Abençoa a sua família. Deus fica satisfeito. Não deixe de vir à igreja, não. Se você não puder vir por um motivo ou por outro, mas bote lá no celular, bote na TV, assista pela internet. Mas não deixe de ouvir a palavra. Porque às vezes Deus está querendo falar com a gente e a gente não abre espaço para ouvir a voz dEle. Amém, amados? Vamos dar o nosso grito de guerra? Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Amados, que a graça de Deus, o poder de Jeová, o amor de Jesus Cristo e as maravilhas do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. E os que receberam a palavra diz Amém. Palmas para Jesus porque Ele é o Rei da Glória. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os amados irmãos Pão da Vida à Distância que nos acompanham pelo Youtube. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. À noite assistam a quarta profética a partir das sete da noite. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.